Fala galera, beleza? Eu sou o Natan. Vou ensinar hoje para vocês como cadastrar o seu cartão no WhatsApp para você enviar e receber dinheiro. Agora já é possível todos fazer e também receber dinheiro através do WhatsApp. Para isso, tem que fazer apenas o seu cadastro utilizando o aplicativo. Abra o WhatsApp em seu smartphone. Após você abrir o aplicativo, você deve acessar as suas configurações e depois procurar pela opção de pagamentos. Clique agora sobre Facebook Pay para nós vincular uma forma de pagamento e também uma conta que a gente vai receber as nossas transferências. Clique sobre Continuar. Em seguida, você vai descer essa página até o seu final e você deve marcar essa opção e logo após clicar sobre Continuar outra vez. Nós vamos agora criar um PIN contendo seis caracteres. Você vai digitar agora o seu PIN nessa parte e prosseguir para a próxima etapa. Se o seu aparelho possui o Face ID ou até mesmo o seu leitor de digital, você pode escolher para você utilizar esses dois recursos e também pode ignorar essa etapa. Vamos começar inserindo os nossos dados. Você vai colocar o seu nome completo e também o seu CPF e clicar sobre Avançar na sua parte superior. Após, vamos informar o nosso endereço. Você vai colocar o nome da sua rua, número, complemento, barrio, cidade, estado e também o seu CEP. E prosseguir clicando sobre Avançar na sua parte superior direita. Depois da etapa anterior, chegou agora a hora da gente informar os dados do nosso cartão. Comece colocando o número do seu cartão, a sua validade e em seguida o seu código de segurança, que é aqueles três dígitos atrás do seu cartão. E clique sobre Avançar outra vez no seu canto superior direito. Precisamos agora fazer uma verificação para constatar que esse cartão e os dados informados realmente são nossos. Clique sobre Verificar agora e você terá duas opções para verificar através do aplicativo do seu banco e também através do seu e-mail. No meu caso, eu vou selecionar para verificar, utilizando a segunda opção para receber esse código de verificação. Depois que você selecionou uma das etapas anteriores e clicou sobre Avançar, você irá receber um código de seis dígitos que você vai informar no aplicativo e vai avançar para a sua próxima etapa após fazer a sua verificação. Cartão verificado, você pode clicar sobre OK para a gente prosseguir. Depois que a gente adicionou o cartão em nossa conta, agora estamos prontos para poder enviar e também para receber dinheiro utilizando o aplicativo do WhatsApp. Em um próximo conteúdo no canal, eu vou ensinar vocês como enviar e também como é que você faz para receber dinheiro utilizando o aplicativo. Também ele possui uma forma de cobrança que você pode fazer para os seus contatos. Assim que esse conteúdo sair no canal, eu vou recomendar esse conteúdo para vocês nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de mais um conteúdo no canal DHTUTOS. Se você é novo no canal e chegou no canal através desse conteúdo, inscreva-se no canal para poder continuar acompanhando mais conteúdos como esse e também um próximo tutorial no canal, que é de como você enviar dinheiro utilizando o aplicativo do WhatsApp. Se esse conteúdo foi útil para você e te ajudou, deixe aqui embaixo também o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo conteúdo no canal DHTUTOS. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo tutorial.